A Capela do Espírito Santo dos Mariantes guarda no seu interior uma valiosa coleção de arte sacra. Para dar a conhecer este património único, a Câmara Municipal tem vindo a dinamizar a iniciativa 15 minutos de arte para, de uma forma apelativa e original, cativar novos públicos e promover a cultura e história locais. O objetivo é que, nos 15 minutos de arte, depois de ser realizada à hora do almoço, onde as pessoas têm mais disponibilidade e poderem vir ver toda esta obra e contar uma história em pormenor de cada peça. Dia 30 de janeiro, à uma e meia da tarde, não perca a apresentação da escultura de São Sebastião, uma imagem do século XV da escola portuguesa atribuída ao escultor Diogo Pires, o Velho. 15 minutos de arte acontece na Capela do Espírito Santo dos Mariantes, em Sesimbra, uma vez por mês, até junho.